A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A salvação é a maior necessidade da sua vida. Você pode ter saúde, você pode ter família, você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso, você pode ter fama, você pode ter o mundo aos seus pés. Se você não tem vida eterna, a sua vida é vazia, insatisfeita e incompleta. A mensagem de hoje vai tratar deste importantíssimo assunto. Há pessoas que são salvas na infância, outras são salvas na juventude, outras na terceira idade e há outras que são salvas no último momento da vida. Não é prudente deixar para a última hora. Hoje vamos falar de um homem que foi salvo na última hora, mas a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Assista o programa, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos mais uma vez a presença do Dr. Ricardo Gutierrez. Ele é cirurgião, pastor, auxiliar da Igreja Preteriana de Alphaville, ali sendo pastor em Tamboré, São Paulo. E seja bem-vindo mais uma vez aqui. Muito obrigado. Por que um cirurgião cristão resolveu ir para a Indonésia, um país muçulmano, por ocasião de um tsunami? Eu posso dizer que foi por obediência. Eu ouvi claramente o chamado de Deus e eu não pude negar. Aconteceu o seguinte, na passagem do ano, um dos missionários da igreja foi pregar no culto de passagem de ano e ele pregou sobre Isaías 6, a quem enviarei, a quem há de ir por nós. E eu disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Na época, inclusive alguns membros falaram que a mensagem dele não tinha propósito, não tinha por que ser nesse evento, mas ela serviu para mim, porque eu fui para o culto perguntando a Deus se eu deveria atender positivamente a esse convite que foi feito pela Embaixada da Indonésia. A gente falou de tsunami, muitas pessoas até já se esqueceram, né? O homem em si, o evento, sempre está havendo um outro evento, um outro evento, e as pessoas se esquecem muito rapidamente. O que vem a ser o tsunami? E esse foi o primeiro tsunami que ocorreu na Indonésia? Não, o tsunami é uma onda produzida por um maremoto, e no caso essa não foi a maior que teve. Segundo a história, inclusive na National Geographic, mostra programas que, por volta de 1860 a 1880, houve a explosão do vulcão Krakatoa, e houve três ondas gigantes, três tsunamis. O primeiro tinha 40 metros de altura, o segundo, 60 metros de altura, e segundo eles dizem, nesse programa da National Geographic, a maior onda e a maior explosão que o planeta experimentou, que tem registro, foi quando o vulcão Krakatoa explodiu e saiu do mapa, e produziu uma onda de 100 metros, que ele está entre a ilha de Sumatra e a ilha de Java. E a onda chegou, inclusive, na capital Jakarta, e produziu muitas mortes, não tantas quanto foi neste último evento, neste último tsunami, porque naquela época a população não era tão grande quanto é hoje. Como eu já falei, a Indonésia tem por volta 230 milhões de habitantes, o Brasil tem 189. Agora eu queria, o que leva um cirurgião bem-sucedido a ser um missionário, já que você trabalha com Cruz Vermelha, com Asas do Socorro, o que leva um cirurgião a ser um missionário? Na segunda carta de Pedro, ele diz que nós podemos não só esperar, mas apressar a vinda do Senhor, e um modo que eu creio que nós possamos e podemos apressar a vinda do Senhor é anunciando o Evangelho a todas as nações. Seria muito confortável estar com a minha família nas férias, gozando de uns dias de recreio com meus filhos, mas quantas vezes abri mão disso para poder ir anunciar o Evangelho onde Deus me convocou. E eu gostaria que a igreja brasileira, evangélica brasileira, tomasse esse cairós, essa oportunidade única, porque o nosso país é o país mais benquisto do planeta. Então foi por obediência ao chamado do Senhor. E eu sei também que vocês, como sua igreja, porque recentemente estava em uma cidade lá no interior da Bahia, chamado Feira de Santana, e tinha um grupo fazendo missões também ali. que estava servindo a comunidade carente ali. E eu creio que vocês fazem isso também. E que é um modelo que precisa ser seguido por outras igrejas evangélicas. Então eu queria deixar essa última palavra, que não é nem tanto uma pergunta, mas que você deixasse uma mensagem desafiando outros cristãos que podem gastar suas férias, seu tempo pregando o Evangelho, mas também servindo ao homem como um todo, de uma maneira não só do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista material, diante das suas necessidades. Eu creio que quando nós unimos a ação social com a pregação do Evangelho e a adoração a Deus, a obediência a Deus, sabe, isso faz mudanças de vida. Lá em Alphaville nós estamos experimentando isso, um avivamento real na igreja, onde os jovens estão sentindo que prazer, que privilégio é nós podermos anunciar o Evangelho. Eu creio que Deus, à medida que nós vamos sendo fiel no pouco, Ele vai abrindo oportunidades pra gente poder anunciar o Evangelho a todas as nações. Muito obrigado, D. Ricardo, pelas suas duas entrevistas que concedeu aqui no nosso Perno de Vida. Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua igreja, o seu ministério enquanto missionário. Nós vamos a essa mensagem musical e voltamos com a mensagem da Palavra de Deus, com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aí Eu quero conversar com você sobre um homem que foi salvo na última hora. Foi resgatado das entranhas da morte, das gargantas do inferno. E mesmo tendo uma vida errada, tendo uma teologia errada, mesmo vivendo ao arrepio da lei, mesmo vivendo ao arrepio da lei, na contramão da vontade de Deus, na última hora, foi alcançado pelo braço da misericórdia e foi levado para o céu. Eu quero conversar com você sobre aquele ladrão que foi crucificado com Jesus e no último momento da sua vida teve a oportunidade de arrepender-se e de crer no Filho de Deus. A Bíblia diz que foram crucificados com Jesus dois ladrões. E Mateus nos informa que ambos eram malfeitores e que ambos blasfemavam contra Jesus, falando em propérios contra Ele. Mas durante o período em que Jesus Cristo ficou preso àquela cruz, Jesus Cristo falou sete palavras e a primeira delas Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Possível, provável e quase que certamente tocou o coração de um daqueles ladrões e ele se converteu na última hora. Eu quero chamar sua atenção para nós olharmos quem era este homem, que mudança aconteceu na sua vida e que tipo de salvação foi esta que ele recebeu. Primeiramente, este homem era um homem que tinha uma obra e uma ação completamente errada. Diz o texto que ele era um ladrão. Só que existem duas palavras no grego para ladrão. Existe aquele ladrão que é um larápio, que é aquele que apanha o que é do outro de forma escondida, velada, é aquele batedor de carteira, é aquele que furtivamente apanha aquilo que não lhe pertence e esconde. Esse era Judas Iscariotes, que era ladrão e que roubava a bolsa. A palavra grega, kleptes, de onde vem a nossa palavra portuguesa, kleptomania, é aquela pessoa que tem mania de roubar, de subtrair o que não lhe pertence. Este homem não era um kleptes, ele não era um ladrão furtivo, não era alguém que pegava escondido. A palavra que aparece na língua grega é a palavra lestes, a mesma palavra usada para caracterizar barrabás, um assaltante. Alguém que pratica latrocínio, alguém que mata para roubar. Este homem era um homem mau, era um homem truculento, era um homem sanguinário, era um homem perverso, era um transtorno para a vida pública e para a ordem social. Este era este homem. Mas notem mais que não apenas ele era um ladrão, salteador, ele era um malfeitor. Tudo quanto este homem punha a mão, sujava. Ele era um homem perverso, corrompido no seu caráter. Todo o seu ser era inclinado para o mal. E desta maneira este homem é apanhado pelo braço da lei. Este homem é condenado, e condenado à morte, por causa de seus crimes, das suas barbares, das suas atitudes, dos seus gestos perversos, de, com truculência, tomar o que era das outras pessoas, e se preciso fosse, tirar a vida dessas pessoas para roubar a elas. Agora este homem não apenas tem uma vida errada, este homem não apenas tem obras erradas, este homem também tem uma teologia errada. Porque ele está na cruz, mas o coração não está quebrantado. Ele está morrendo, mas o coração está endurecido. Ele está vivendo os últimos instantes da sua vida, e a sua alma não se abranda diante de Deus. Diz a Bíblia que os circunstantes ali na cruz meneavam a cabeça e diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Outros diziam, desça da cruz, e creremos em ti. Outros diziam, confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo, se de fato Deus o ama, se Deus se importa com ele. E diz o texto bíblico de Mateus 27, que os dois ladrões diziam as mesmas coisas que as pessoas. E aqui está a primeira atitude errada da teologia deste ladrão. É que ele pensou que Jesus Cristo podia salvar a si mesmo e salvar a ele ao mesmo tempo. Isso é impossível. Se Jesus Cristo tivesse salvado a si mesmo, ele não poderia salvar a nós. Se Jesus Cristo tivesse poupado a si mesmo, nós seríamos inevitavelmente condenados, porque a sua salvação necessariamente precisa passar pela morte de Cristo. Não há outro meio de você ser salvo, a não ser que Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, tivesse morrido em seu lugar e em seu favor. O segundo erro, eles disseram o seguinte, desça da cruz e creremos em ti. Há dois erros aí. O primeiro erro é que, se Jesus tivesse descido da cruz, nós certamente desceríamos ao inferno. Porque não há possibilidade de alguém ser salvo, a não ser que alguém perfeito, santo e puro, tivesse morrido, vicária e substitutivamente em nosso lugar e em nosso favor. Se Jesus tivesse descido da cruz, ele não poderia ter sido o salvador. A segunda coisa errada é que eles pensavam que eles administravam a questão da fé. Desça da cruz e creremos em ti. Deixa eu lhe dizer, a fé é um dom de Deus. O arrependimento é a dádiva de Deus. É Deus quem dá a fé, é Deus quem dá o arrependimento, é Deus quem regenera, é Deus quem justifica, é Deus quem reconcilia você com Ele mesmo. Tudo provém de Deus. A obra da salvação é a obra exclusivamente da graça de Deus. Você a recebe, mas você não a promove. Eles estão errados ainda quando disseram assim, se Deus se importa com ele, que Deus venha salvá-lo agora. Na verdade, eles disseram, olha, ele confiou em Deus, por que Deus não vem livrá-lo agora? Esta é uma tese errada. A tese de que o fato de Deus nos amar, nós vamos sempre ser poupados das horas difíceis. Deus o amava, isso é verdade. O próprio pai disse, este é o meu filho amado em quem eu me compraso. Mas aprove a Deus não poupar o seu filho amado, o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. mas algo maravilhoso começa a acontecer na vida deste homem, endurecido, truculento, perverso, injusto, sanguinário. O que é que mudou o coração deste homem? O que é que transformou a dureza deste coração, amoleceu este coração e fez dele um homem quebrantado? os seus olhos se abriram, seu coração foi tocado para entender duas coisas. Primeiro, ele começa a compreender que ele era um pecador. Quando o ladrão da esquerda começa a falar impropérios contra Jesus, desça da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Agora, esse ladrão da direita, convertido, transformado, tocado pelo poder de Deus, disse para ele, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Nós, na verdade, estamos pagando aquilo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. O que é que ele reconhece? Ele reconhece que ele é um pecador, que ele está ali na cruz morrendo, mas morrendo porque ele praticou pecados, ele transgrediu a lei e ele merecia a penalidade da morte. Segunda coisa, ele reconhece que Jesus é inocente, este nenhum mal fez. Por que isso é importante? Porque se Jesus não fosse inocente, ele não poderia morrer por outro alguém, ele poderia morrer por si mesmo, mas jamais poderia morrer no lugar de outrem, jamais poderia morrer vicariamente, jamais poderia morrer substitutivamente. Jesus precisou ser perfeito, cordeiro imaculado de Deus, para poder morrer vicariamente na cruz. Mas note você, que este homem vai revelar que ele teme a Deus. Ninguém pode ser salvo sem temer a Deus. Ninguém pode ser salvo sem compreender que Deus é majestoso, que Deus é santo, 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 que Deus não pode conviver com o mal, que Deus não pode tolerar o mal, que Deus não pode passar por cima do mal, fazer vistas grossas diante do pecado, que Deus precisa punir o pecado. No momento em que você teme a Deus, você reconhece que você é um pecador, que você está perdido, que você precisa de salvação, que você depende da graça de Deus, que você não pode salvar a você mesmo, que você depende da misericórdia de Deus para entrar no céu. E este homem então vai fazer um pedido para Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus então vai lhe responder, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele reconhece que Jesus Cristo é Senhor, ele reconhece que Jesus Cristo é Rei, ele reconhece que Jesus Cristo tem um reino, ele reconhece que Jesus Cristo vai voltar e ele deseja ardentemente receber esta salvação de Jesus. E Jesus Cristo vai oferecer a ele essa salvação. E a salvação que Jesus Cristo oferece tem quatro características. Em primeiro lugar, é uma salvação segura. Jesus Cristo disse, em verdade te digo. Não é uma quimera, não é um sonho, não é uma possibilidade, não é uma expectativa apenas, é um fato, é uma garantia, é uma segurança. Talvez você diga, mas não é uma presunção você dizer que está salvo? Não, não é presunção. Porque quando você recebe seguramente a certeza dessa salvação, você está confiando naquele que promete. E Deus é fiel para cumprir o que promete. Então você está exercendo fé e não presunção. Presunção é você achar que está salvo pelos seus próprios méritos. Mas a salvação não é alcançada pelos méritos pessoais, mas pelos méritos de Cristo. Então você confiar que você pode ter a certeza da salvação não é presunção, é confiança, é fé naquilo que Deus fez e na palavra que Ele garante para você. Segundo lugar, a salvação não é apenas segura, a salvação é imediata. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não disse para ele, olha, se você descer dessa cruz e praticar boas obras, quem sabe você vai entrar no reino. Jesus Cristo não disse para ele, olha, se você tiver alguém lá na terra para fazer algumas orações ou rezas ou sacrifícios por você e em sua intenção, na intenção da sua alma, talvez você seja salvo. Jesus Cristo não disse para ele, olha, se você se reencarnar muitas e muitas vezes, se você purgar os seus próprios pecados, então, possivelmente, você vai entrar no reino. Jesus Cristo não disse para ele, olha, se você for para o purgatório e depois de muito você sofrer, depois de muito você lamentar e chorar, depois de muito você padecer, quem sabe você entra no reino. Não foi isso que Jesus Cristo disse. Nem Jesus Cristo disse, olha, se você descer dessa cruz e frequentar uma igreja e receber o batismo, então você talvez entre no reino de Deus. Não, não foi isso que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se você crer em Jesus agora mesmo, ele vai entrar no seu coração, ele vai perdoar os seus pecados, ele vai transformar a sua vida, ele vai dar a você a vida eterna. A vida eterna é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, é um presente imediato, agora mesmo você pode tomar posse da vida eterna. Mas em terceiro lugar, a salvação não é apenas segura e imediata, ela é gratuita. Preste bem atenção, este homem jamais poderia ser salvo se a salvação fosse pelas obras. Ele era um ladrão, ele era um malfeitor, ele era um assaltante, era um homem que viver a vida inteira na contramão da lei. mas este homem no último momento da vida, no último instante da vida, se arrepende e crê e ele é salvo, porque a salvação é de graça. Eu não estou dizendo que a salvação é barata, ela custou muito, custou o sangue de Jesus. O que eu estou dizendo é que ela é de graça para você, porque ele é um presente merecido de Deus, que Deus oferece a você gratuitamente, mediante a fé. Mas finalmente, Jesus define o que é salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação é comunhão com Jesus num lugar onde não tem dor, não tem lágrimas, não tem tristeza, não tem adeus, não tem doença, não tem luto, não tem morte. Onde você vai estar para sempre na comunhão com Jesus, na comunhão da família de Jesus, desfrutando daquilo que nenhum olho ouviu, nem jamais ouvido ouviu, daquela bem-aventurança na casa do Pai, no lar celeste, na Canaã celeste, na Jerusalém celeste, onde você vai viver gostosamente, abundantemente, superlativamente, na presença de Deus, na presença de Jesus para todos sempre. Este homem foi convertido no último momento da vida. Mas você não deve esperar o último momento, porque a Bíblia diz que hoje mesmo é o dia, agora mesmo, é o momento de você se reconciliar com Deus. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se você quer receber Jesus como seu Salvador, aí onde você está, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Deus, eu quero te pedir que tu apliques esta palavra em todos os corações que nos ouvem, que nos veem nesta manhã. que a tua palavra alcance este coração e que agora mesmo este coração se abra para receber o dom da vida eterna, o perdão de seus pecados e receba agora de graça o dom da salvação, o presente da vida eterna para desfrutar desta intimidade contigo e, Senhor, desfrutar também de toda a eternidade na tua presença, gozando, desfrutando, oferindo a bênção da tua intimidade e da intimidade do relacionamento gostoso com toda a tua família na Pátria Celestial. Obrigado, Senhor, por esta mensagem de salvação, obrigado por esta hora preciosa em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Verdade e Vida Mostrando o caminho do perdão e da vida eterna Eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não por mim Amém. Amém. Amém.